Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera e hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui pra vocês, vocês devem ter visto no título Sim galera, eu achei a casa dos Hunters e eu vou mostrar pra vocês onde que é Mas é claro que eu não vou mostrar o local certinho porque não pode galera, porque é direito deles e não o meu, sabe? Porque eu não posso ficar mostrando a casa dos outros Mas eu vou mostrar o local certinho, tipo, onde que é e vou mostrar como é que é a casa galera Hoje eu vou trazer esse vídeo pra vocês, vocês pediram demais, então deixa o like galera, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra todo mundo, beleza? Então é isso aí galera, vem comigo, vem comigo que eu vou mostrar, vou mostrar Estou num lugar aqui da zona de Londrina, um lugar nobre aqui E eu vou entrar nessa rua aqui ó, vou ensinar a vocês Espero que eu não esteja mostrando muito endereço galera, porque senão os caras vão me bloquear de tudo Mas eu estou indo agora na casa dos Hunters Que é um local onde que é a casa dos Hunters Mas eu não vou mostrar muito porque não pode mostrar muito Ó, tem um cara aqui ó Olha aqui, que da hora mano E tipo, esse computador que eu uso aqui galera, ele tem um cenário muito bom Tipo, a qualidade é 4K desse computador que eu paguei muito Nossa mano Parece realidade, você vendo que tá tendo uns borrão aqui? Porque algumas coisas eu não posso mostrar por causa que senão dá direitos autorais Muito, muito direitos autorais E tipo, é foda O YouTube ele corta tudo Mas eu estou indo aqui ó, rumo aqui E vocês vão ver galera Estou indo rumo a casa dos Hunters Ó, vamos passar aqui ó O bagulho parece real mano, a qualidade aqui Pera aí, deixa eu fazer a curva aqui Estamos quase chegando Eu acho Quase chegando Acho que não Deixa eu ver, deixa eu voltar pra trás Pera aí, deixa eu ver se eu não passei Que faz tanto tempo galera, que eu não lembro Hum, é desse lado aqui ó É do outro lado aqui ó Tá vendo esse lado aqui? A casa fica desse lado Mas eu vou mostrar Primeiro por cima Ou eu mostro primeiro por baixo Tipo Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ó Depois Eu estou numa rua aqui Que é um bairro nobre É um bairro nobre Ó Sair nessa rua aqui ó Galera Essa casa aqui ó Dá pra me fazer também um vídeo Eu vou mostrar no vídeo também Essa casa aqui é do Resende Esse aqui ó Tudo isso aqui ó Essa casa aqui é do Resende Que é um youtuber daqui de Londrina E ali do outro lado ali É a outra casa do Edu Corre O outro youtuber de Londrina É Tudo é perto Ó Eu estou aqui né Tá vendo aqui? Aqui é uma mansão Aqui é outra Aí você vai virar pra cá ó Você vai virar pra cá e segue essa rua reta Essa aqui é a casa do Resende Eu não vou mostrar uma casa que é importante Aqui no outro vídeo eu já vou mostrar Mas eu sei tudo galera Tudo que vocês aprendem eu sei Eu não vou mostrar muito aqui galera Só que eu já cheguei aqui Na verdade eu já passei Aqui é a casa do Renato ó Aqui é a casa dos Andres Aqui é a casa dos Caçadores de Lenda É aqui a casa do Renato Garcia Só que eu não vou mostrar porque tá borrado aqui Eu borrei aqui pra não mostrar pra vocês Aqui ó Essa casa aqui Se eu conseguir achar umas fotos eu vou colocar aqui E vou colocar tudo aqui na tela aqui pra aparecer pra vocês Mas essa aqui é a casa dos Andres Inclusive Quando fez esse bagulho aqui É Isso aqui é antigo galera Isso aqui é antigo Ela mora perto Deixa eu ver se eu consigo ver daqui ó Aqui ó Olha lá Olha aqui ó Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse parque aqui do lado? É só você olhar nos vídeos ó Esse parque aqui Olha nos vídeos que você vai ver A casa do Renato ali ó Essa aqui ó Onde que eu tô apontando aqui ó É aqui Por que tá com borrão? O próprio Renato O próprio Renato Garcia Ele fez um bagulho lá Pagou alguma coisa lá E colocou lá pra bloqueio no Google Maps No Google Maps Ele bloqueou lá no Google Maps De mostrar a casa dele Então não pode mostrar a casa dele Eu também não posso mostrar Porque é o direito Mas é mais ou menos aqui ó Se eu achar algumas fotos Aqui Eu não sei se ainda Se nessa época Quando eu fiz esse bagulho do Google Maps Ele já tava morando ali Só que agora ele tá morando ali Não sei se é agora Sabe Só que tá aqui ó Essa guareta aqui Pensa bem nessa guareta Se eu conseguir achar algumas fotos no Google Alguma coisa É Vou colocar alguns vídeos aparecendo dele também Do canal dele Pra você ver Que é aqui E tem esse terreno aqui ó Esse terreno aqui Tudo é ali E a casa é ali ó Você vai subir aqui ó Você sobe aqui Já vai dar ali ó No lado da gleba palhando E Vocês querem que eu mostre a segunda casa dele? A antiga casa dele? Eu vou mostrar pra vocês É só subir na mesma rua Do outro lado Vou mostrar a outra casa dele Que era a terceira A terceira casa dele eu acho Aqui ó Essa rua aqui ó Aí ó Toma Quer ver? Aqui ó Vocês lembram dessa casa? Vocês lembram dessa casa? Eu já fui nessa casa Já entrei lá dentro Já entrei lá dentro há muito tempo atrás Só que eu não pude gravar Porque ele não deixou gravar Foi há muito tempo atrás Eu já entrei nessa casa Uma moção grande O aluguel é caro Que é oito mil reais o aluguel Muito caro E essa aqui era a terceira Terceira casa dele Não Essa aqui é a segunda casa dele Essa aqui foi a segunda Eu sei onde que é tudo As casas dele galera Do Renato Garcia Aqui ó Só você descer a rua aqui ó É a mesma rua É tudo no mesmo lugar galera É sempre no mesmo lugar Aqui ó Tá aí Aí tem a terceira casa Terceira casa Que o Renato Garcia morou Que é aquela casa grandona Dos hunters Eu sei onde que é também Só que eu acho que eu não vou mostrar galera Porque Não sei como é que tá lá É Também É só você descer aqui ó Só você descer aqui Vim aqui Deixa eu lembrar qual o lado é Eu acho que é pra cá Não lembro se era pra cá Ou era pro outro lado Mas é por aqui ó Eu acho que é pra esse lado Lembrar Aqui ó Aqui ó Só você descer Nessa rua aqui ó Galera Esse foi o vídeo pra vocês Mostrando aí a casa dos hunters A casa do Eu também já passei o vídeo Mostrando a casa do Rezende também Mostrei a casa do Rezende É E A casa dos hunters é essa aí Eu Vou ver se consigo achar bastante foto Pra mostrar certinho pra vocês Mas essa é a casa dos hunters É Eu desfoquei os bagulhos e tudo Porque a maioria das coisas Eu não posso mostrar Porque é muito importante Eu não mostrar também Porque senão eu tomo Strike aqui no canal Tomo direitos aqui no Youtube E é isso Eu nem sei se eu também posso falar muito isso também Mas tá tudo certo galera Tudo certinho O canal Tá certinho Beleza Então Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É Deixa o like Vocês correm pros próximos vídeos Que vai tá passando aqui na tela Beleza E tamo junto galera Até o próximo vídeo Salve o Patrick E eu Que vai tá passando aqui no canal E aí Tchau E aí E aí E aí Obrigado.